Pois é, pessoal, e você sabe que esses gastos todos que o Lula está planejando fazer no que vem, essa PEC do arrombo, a PEC da gastança, tem que vir de algum lugar, né? E vai vir de onde? Lógico, do seu bolso, evidentemente. Vamos falar sobre o ICMS, que já está começando a aumentar em vários estados, segundo eles, para cobrir as despesas causadas pelo decreto do Bolsonaro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tuanzera, Jair Ancapi, Fazueli e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a história que está correndo aqui? Vocês lembram, o Bolsonaro fez um decreto em que ele reduzia, na verdade, ele não reduziu o ICMS, né? Ele considerava combustíveis, energia elétrica e comunicações como serviços essenciais, o que faz todo o sentido do mundo. E com isso, pela Constituição, os serviços essenciais têm um teto do ICMS, que é de 18,5%, que pode ser cobrado pelos estados. Então, os estados que cobravam até 35% de ICMS sobre os combustíveis, por exemplo, tiveram que baixar esse valor para 18%, o que foi um dos motivos que levou à diminuição do preço dos combustíveis, que permitiu desaquecer a inflação esse ano e facilitar a vida de todo mundo. Foi uma excelente medida do Bolsonaro, justamente porque, diminuindo o imposto, você deixa mais dinheiro na mão das pessoas. É muito melhor do que ficar botando esse dinheiro na mão dos estados, né? E os estados estavam muito bem, porque justamente no início do ano, com o preço da gasolina muito alto, eles arrecadaram muita coisa. Aí, o que estava acontecendo com os estados? Eles estavam com a seguinte preocupação. Ok, em 2022, como a gente ganhou muito dinheiro no início, e depois tivemos esse prejuízo no final, mas a coisa ficou equilibrada, os estados se saíram, né? Mas e ano que vem? Ano que vem vai começar com o preço da gasolina que já está caindo de novo, né? A gasolina já está mais baixa, e agora eu tenho que me contentar com o ICMS mais baixo. E o absurdo dessa coisa é que, lógico, lembra que a única pessoa que não está ali no Congresso, ali no governo, para brigar pelo que quer, sou eu, é você. São os brasileiros em geral, né? Eu não quero mais imposto, eu quero continuar pagando menos. Ah, mas o Estado está arrecadando menos. Beleza, demite metade do funcionário público do Estado aí, eu não estou nem aí. Não serve para porcaria nenhuma esse negócio mesmo, demite todo mundo. Pronto, resolvido o problema, vai sobrar dinheiro para o Estado. Mas eles não querem fazer, não, não pode, não sei o que, tem que dar um jeito de aumentar. É sempre assim, todo desequilíbrio fiscal lá nos estados brasileiros, nos estados e no governo também, a verdade é essa, no governo federal também. Todo desequilíbrio é resolvido com mais imposto, aumentando o imposto do cidadão. Diminuir os gastos, diminuir a estrutura do Estado, diminuir os salários do Estado, não, ninguém pode. Não, não pode, é um absurdo, não sei o que lá. Tem que dar um jeito de demitir mesmo, por faz, passa uma PEC, não passar o PEC tão fácil aí, passa uma PEC que permite demissão de funcionário público. Estava caminhando até uma reforma do Bolsonaro aí para transferir uma parte dos cargos, né, para a contratação direta, ao invés de ser funcionário público, uma contratação mais similar à de funcionários da empresa privada, que podem ser demitidos. Mas, enfim, agora com o Lula é muito provável que isso vai subir no telhado, né, não vai acontecer. E aí, esse é o grande problema, né, você fica com essa situação de que vão aumentar os impostos para bancar esses custos todos absurdos que o governo está trazendo aí, né. E agora é aquilo que eu falei para vocês, esses aumentos de impostos vão vir ano que vem. O Haddad já falou que ele vai fazer lá um projeto, uma reforma tributária, que reforma tributária é sempre aumento de imposto, não tem reforma tributária que não aumente imposto. Mas, mesmo antes disso, olha só, a Concefais, que é uma confederação de estados e coisas e tal, de secretarias de fazendas estaduais, já está orientando os estados a aumentarem a alíquota em 2023 para compensar perdas. Para para pensar, a lei hoje em dia, nesse momento, impede, eles não podem, tem um limite constitucional porque é considerado como sendo serviço essencial. Não pode ser acima de 18,5, mas já tem vários estados aumentando. E o que vai acontecer? Vai chegar o governo novo ano que vem, provavelmente vai cancelar o decreto do Bolsonaro, ou o STF vai anular o decreto do Bolsonaro, ou qualquer coisa assim, e pronto, amigo, xablau, você já vai pagar mais caro na gasolina e mais um monte de coisa. Aqui, estados podem aumentar o ICMS às pressas para recuperar recursos... Não, não é recurso perdido, recurso que deixaram de roubar da população. Não teve recurso perdido. O dinheiro é da pessoa. Eu trabalhei, eu ganhei o dinheiro meu, o dinheiro é meu, não é do estado. Não é recurso que o estado perdeu, não, é meu recurso. Eles querem roubar mais a população. É muita cara de pau desse pessoal falar em recursos perdidos. Que porra de recursos perdidos do caralho? Esse recurso é meu, pô. É seu, é de qualquer pessoa, é da pessoa que trabalhou e fez o dinheiro. O estado não tem o direito ao dinheiro das pessoas, né? Ele acha que tem, mas não deveria ter. Enfim, podem se preparar. Vem muito imposto por aí. Eu estou muito pessimista com a economia brasileira ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.